Beleza pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do EG. Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de react, mas eu encontrei um vídeo, cara, que me fez ter uma baita vontade de quebrar esse hiato, porque ele é simplesmente intitulado como O Dutch tenta assistir a estreia do trailer do GTA 6 com a gangue. Eu vou admitir pra vocês que eu assisti 30 segundos desse vídeo e decidi fazer esse react porque eu quase me mijei de rir nos primeiros 30 segundos. É um humor de qualidade extremamente duvidosa e por isso ele é muito engraçado. Então se tu curtiu esse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG pra concorrer a chance de ganhar o Guia Oficial Físico do Red Dead 2, o Super Combo da Editora Europa. Também dá aquela passada lá na loja Friga Games pra garantir os teus jogos aí pra Natal. Tá rolando vários sorteios de Natal lá na loja e com o cupom CANALDOEG, o que já era bom, fica ainda melhor, pois tu garante um descontinho extra aí pra tua compra. Então clica no primeiro link da descrição. Então sem mais delongas, bora partir pro que importa que é o react. O autor desse vídeo é o General Toaster, então clica no link da descrição depois ou no card que tá aparecendo pra dar a moral pro autor desse vídeo, tá? Mas vamos lá então, né? Settle down boys, the GTA 6 reveal is about to start. I can't believe we live to see this day. See, I can't wait to watch this. How the hell are we even alive? Are we even watching this? Só pra lembrar, a parte do porquê esse vídeo é incrível é porque as vozes dos atores originais foram utilizadas aí através de inteligência artificial, então parece as vozes do jogo mesmo. E claro que tudo que tá aparecendo originalmente é inglês, mas eu tô traduzindo, né? Inclusive deu um trabalho da porra, então dá um like nesse vídeo. What the hell is going on? Who's behind this? Dirt, it was me. Micah, you gay piece of crap. Uh, Dutch. You can't use gay as an insult anymore. Yes, I can. It's 1899. Sorry, boss. I just don't think we should endorse this product. What the hell are you talking about? I got the worries that if we let this game come out, we'll be forgotten. How? Boss? Black blind? Scarface, amigo? Listen to me. I know we got our differences, but we can't let the big bosses up there go through with this. It's bad enough, we haven't had an undead nightmares too. And if that Red Dead Online rot hard and the crap trick took in 2001. Once I... Cara, meu Deus do céu. Não, cara, assim, ó, eu já me mijei de rir no começo quando ele, o Dutch, do nada, chamou o Micah de gay. E o John falando, né, assim, meu Deus, como que eu tô vendo isso sendo que eu tô morto? Pois é. Ah, assim, ó, meu Deus do céu. Esse vídeo tá fora, assim, ó, ultrapassou todos os limites do aceitável. Once, I actually agree with you, Micah. He's kinda right, Dutch. My boss. I understand. But have you not been watching Mr. Boss for the wind's new videos? Red Dead 2 is coming to the PS5. Dutch, you fool. All his bitches are clickbait. That man's whole personality is a scam. Oh, well, I feel like a fool now, Arthur. It's okay, Dutch. Boys, I have a plan. Maybe I can make Red Dead 2 videos. And be a genuine source of news. Maybe I can clip big every once in a while. Dutch, there's a fellow already does that. Oh, darn it. Well, what about unboxing video? What are you gonna... Meu Deus do céu, a gang tá preocupada aí com o Red Dead 2 entrando no ostracismo depois do GTA 6. E o Dutch tem uma série de planos e, assim, ó, tão dando soco em tudo que é youtuber. Graças a Deus que eu não sou um youtuber americano, senão é provavelmente aparecer nessa... What are you gonna unbox? You can unbox me, boss. Shut up, Micah. I can unbox money bags. But you barely got any money. Crap, you're right. Well... Dutch, maybe you can do podcasts. With who, Arthur? Who would I interview? Uncle? He'd probably fall asleep in that interview. Colmo Driscoll? I'd probably shoot him in 10 minutes. Make that one minute... Excuse me? Nothin' Dutch. I meant, maybe you can go on podcasts you can. Remember that one time with Joe Rogan? So, tell me a little more about your plan, Mr. Van Der Lund. I mean, when is this all going to end? Do you always see yourself as a score settler? How much more running away? Do you ever plan to turn yourself in at some point? What's the current end goal slash vision here? Well, Joe, firstly, when you set plan, were you mocking me? No, no, I meant no disrespect. Gerd, that's good, Joe. That's a very great question. Our current vision involves, you know, getting a boat, lots of money, and to Haiti. I really like mangoes. No, I never... Ai, meu Deus do céu. O Dutch tá simplesmente no Joe Rogan, né? O pai aí do podcast da era moderna, podcasts em vídeo. E também estão utilizando a inteligência artificial pra replicar a voz do Joe Rogan. Então, assim, ó, esse vídeo ultrapassou todos os limites. E já vimos que os planos do Dutch Wanderlin pro futuro incluem dinheiros e Tahiti. I really like mangoes. No, I've never tasted one. But boy, have I heard stories. I've recently found out. I'm quite fond of the color orange. Orange and yellow, to be exact. And nice mango plan makes me feel joy. Okay, I see. Interesting. I like the letter T, because it rhymes with D, like my name. And, well, also because of Tahiti. I also really like the smell of money, especially one of the fresh brempt. The jingle jangle of silver minted coins just make my swindangle. I'm sorry, Joe. What was the question again? Eu tô fudido pra traduzir esse monte de gíria. Oh, eu não sei, Arthur. Isso foi uma coisa de uma vez. Na verdade, olhando para o Dutch, talvez você não está cortado por esse tipo de trabalho. Talvez você possa jogar videogames. Isso é oversaturado, John. Não ninguém me assistia. Você pode jogar jogos de VR, Dutch. O que é o VR? Eu posso jogar o VR, Dutch. Você me deu alguma coisa. Eu pensei que você não pode usar o gay como insulto. Yes, he can. It's $18.99. John, show me VR. Out of all games. Five nights of freddys. I didn't think you'd react as badly. React this badly? He's shooing up half the town thinking they're all furry animatronic. Cut it out, Arthur. Just please get a hold of him before I regret this any further. Get away from me, you filthy furry. Ah, get over here, Dutch. So, Dan, listen to me. Dutch. Stay away from me, or you filthy furry. We gotta get that thing off your head. Oh, God. It's turning into a furry, too. Oh, God. It's starting to turn. Snap out of it, Dutch. The boy says, why won't you just stay away? Dutch, careful. You're getting too busted, Dutch. I'm warning you, Dutch. Watch out for the... ...hands. Wanna go build a rents together or something? What? Marster, are you all right? Yeah, I'm serious. We'll get Uncle and Charles to tag along, too. Be a nice place for everyone to just settle down. Boa ideia. Okay. Sounds good to me. Ah, essa música, cara. Olha, ó. Sobe o som. Ó, o Arthur ajudou a fazer o rancho. Agent Rossin. O agente Milton e o Ross morreram. Beleza, então, pessoal, terminamos aí o vídeo. E como deu pra ver, as coisas acabaram muito bem com a gang Wonderland. Com o Micah sendo preso por sabotar o GTA 6. O Bill e o Javier criando uma banda. E o Arthur ajudando na construção do rancho Beachers Hope. Eu adorei esse final aí, construído pelo General Toaster. Dá pra ver aqui no canal dele que ele tem uns outros vídeos aí, criados com inteligência artificial. E, velho, que bagulho, assim, ó, hilário escutar as vozes originais falando tanta besteira. A quebra que o início do vídeo te dá com o Dutch chamando o Micah de gay. É um bagulho assim, cara, ó, que só vive uma vez esse tipo de quebra. Eu acho muito difícil ele superar um vídeo tão bem feito como esse. Eu dei muita risada, gostei pra caramba. E como eu falei, eu tive um baita trabalho pra legendar esse vídeo aí. Então, por favor, dá o teu apoio aqui pro canal do IG. Deixa teu like. E se inscreve e considera a possibilidade de tornar-se um membro aí pra ganhar o Super Combo da Editora Europa. Já no dia 22 de dezembro vai rolar o sorteio. Então, participe aí de quebra de apoio aqui no canal. Então, um grande abraço a todos vocês. Espero retornar em breve aí com mais reacts, né. Se vocês me mandarem vídeos tão engraçados e incríveis quanto esse, é capaz de ter react toda semana. Então, um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.